pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais dê uma palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando tá piscando tá gravar beijo pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas sentido a ferros minas gerais nós vamos passar daqui a pouquinho no trevo de dores de goiães em vídeos passados de uma tragédia que aconteceu lá já faz mais de um ano em perdeu-se vidas infelizmente houve soterramento estou com a minha patroa aqui um salve especial para o marcelo farias tá maravilhosa é grandiosa né marcelo a f mil aí né em mil me desculpa o nome aí mas que a moto é maravilhosa marcelo e aí verdade é tão impulso na gente para trás na na arrancada se não souber eu te abençoe marcelo um abraço para você e família um abraço e pulei louco zero treze leva no canal dele meu camarada esqueci o nome só sempre vai lá e tem uma falco ele é lá de goiás um abraço pra ele fabiano da mt também com certeza rapaz eu tô com a jaqueta da x11 aqui aquelas das melhores eu ia vir só com a uma camisa normal que eu tenho é de uma qualidade um tecido maravilhoso ele seca muito rápido é muito bom sabe mas eu quero dizer pra você com a jaqueta já tá fazendo frio primeira vez que eu vim pra esse lado aqui fui fazer um gravar um vídeo lá em dores a cerca desse acidente rapaz na volta eu tava tremendo até os meus dentes rapaz tava batendo interessante então assim rapaz vai sair de moto nem que seja igual o cara ali ó vai com a capa de chuva você não sabe se vai pegar chuva você não sabe se você vai pegar frio e eu quero dizer pra você que minha mão parecia que tava congelando aí eu hoje tô de luva a minha patroa tá de luva nós somos todos de blusa eu tô com a da x11 olha que vácuo um carro três quartos ainda caminhãozinho três quartos e graças a Deus olha pra você ver mas tem gente que sente frio pode cortar amigão se você quiser quando você tiver visibilidade aqui vai ter uma reta como eu conheço a estrada e com certeza vai me ultrapassar vou dar uma seta pra direita se você não bebe ele pronto quando é pro cara aproximar perto de você ele não aproxima agora ele tá vindo tem motociclista que encosta rapaz cuidado com isso pras pessoas ultrapassarem e o cara entra e te fecha tá bom não faz isso não então vamos lá vamos pegar outro radar ali já vi ele aqui no Waze esse Waze é maravilhoso só tem que ter internet nas saídas o resto não precisa mais não porque tem um radar também rapaz a moto tem seis machos não quero dizer pra vocês isso é ilusão como assim faz uma ilusão meu querido não tem condição não você mete você tenta achar a sétima ainda interessante essa curva aqui é bem acentuada viu tem uma reduzida né pra você prender mais a moto então rapaz se eu não tivesse olha eu já tô sentindo aqui que assim o ar já tá frio né mas você imagina se eu tivesse vindo com camisa e eu vou voltar praticamente quase noturno então no vídeo como você viu os vídeos eu tô aprendendo a colocar meme tô aprendendo a colocar aquele negócio de escrever compartilhar a gente vai aprendendo ninguém nasce burro não Deus te capacita qualquer ser humano que queira estão chegando no radar aí tá bom sessenta quilômetros por hora sempre eu gosto de passar na metade da máxima permitida então pode passar de trinta quarenta quilômetros apontando ele ali ó e o caminhão deu uma saída ele tá recolhendo a multa ali olha olha sessentão a irmã da nossa igreja já trabalhou aqui já morou aí com o marido dela e eles mantinham esse restaurante aí ó aqui chama Santa Teresinha é a Dora a Dora do Jairo ela já trabalhou ali ela e o Jairo eles já moraram ali ali era restaurante falando pra minha patroa aqui rapaz eu tenho vontade de comprar um intercomunicador o que que você pode me falar aí quem tem queria comprar um que não fosse muito caro porque eu não fico dando rolê eu tô sendo sincero meus tempos é muito pouco mas assim eu queria comprar um também que não fosse ruim né se você souber de um intercomunicador aí que seja bom às vezes eu preciso conversar com a minha patroa aqui ela também prega o evangelho quem sabe hein mas se você tiver uma boa informação você fala pra gente porque eu não não pusei elas estão chegando já em no trevo de dores Minas Gerais é bonito viu tem tudo nessa terra dizem que até a praia era da gente lá do Espírito Santo hahaha dizem isso dizem que Minas tinha comprado um pedaço lá no Espírito Santo mas aqui só falta praia mas fora isso tem muito lugar pra você tomar banho hahaha depois eu pesquiso aí me parece que teve um tempo aí que Minas era dona de uma parte ou tentou comprar uma parte da praia do Espírito Santo não sei qual cidade conheço o Espírito Santo todo um abraço aí pros Amigos Matheus Matheus Deus te abençoe querido em nome de Jesus Matheus é lá de Cariacica conheço Cariacica minha esposa tinha uma loja aí que chama Mapa d'Arte ela comprava delas uma mulher de um casal né que tem trabalha com com coisas de artesanato minha esposa é artesã também um abraço pra você Matheus Matheus não sei como é que tá sua avó rapaz mas é né vou nem te perguntar aqui um abraço se tiver vivo um abraço pra ela viu em nome de Jesus se não tiver Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus um abraço viu Matheus sempre na humildade aí eles falam que Minas Gerais compra uma parte de praia do Espírito Santo é igual o Triângulo Mineiro aqui o Triângulo Mineiro já quis independência de de Minas Gerais ia ser um novo estado tá bom talvez você não conhece o Triângulo Mineiro querido lugar um dos lugares mais prósperos do Brasil chama-se Uberlândia Uberapa Araguaria aquele lugar é próximo demais também já fui pra lá de caminhão já fui descarregar a vela lá rapaz dentro daquele...